Feriado, final de semana, é igual olho azul em gente feia, né? Não serve pra nada. Sabadão, 1º de janeiro de 2021, 11 horas da manhã no horário de Campo Grande, meio-dia no horário de Brasília. Tá todo mundo dormindo, tá todo mundo trilouco. E onde que a gente tá? Gravando o primeiro vídeo do ano, já começando com o pé direito, pessoal. Silverado 2500 HD. Sim, vocês já viram outras vezes essas caminhonetes aqui no canal. Mas olha que legal. Pelas minhas contas, já foram importadas aqui pro Brasil cerca de 7 ou 8 unidades. Acredito que 8 unidades. E dessas 8 unidades, 5 caminhonetes eu já trouxe aqui pra vocês. A primeira foi aquela preta Z71, depois veio a azul marinho, depois veio aquelas duas brancas. E hoje eu tô aqui na loja da BF, ó. Tô aqui na lojinha com essa quinta caminhonete que a gente vê em primeira mão, pessoal. Logo que ela acabou de descer do container, a gente teve acesso a ela. O Plinio, que faz a consultoria de importação, trouxe pessoalmente aqui pra gente ver essa caminhonete. E essa aqui já é o modelo 2022, pessoal. Tem leves mudanças, né? Não teve um facelift ainda. E existe uma versão da 1500 que tem a tela nova, mas a 2500 ainda não foi atualizada. E essa caminhonete aqui, pessoal, é uma LTZ. Tá com o pacote Z71. E ela tem alguns itens opcionais. Por exemplo, na LTZ, esse sensor de estacionamento, por exemplo, é um opcional, né? E o que eu mais gosto nessa caminhonete é essa carona de Transformers dela. Ela é... Imagina você vendo o retrovisor, essa caminhonete. Ela te dá medo, né? Ela é muito imponente, muito imponente mesmo. Gigante, olha isso. Eu não sou dos maiores, vocês sabem. Mas original nessa caminhonete, eu sou basicamente do tamanho do retrovisor dela. Vamos ver o pneu. Ó, já vem com o pneu Goodyear, né? Modelo Hangler. 275, 275, 65, aro 20. Já vem com aquelas rodas aro 20, cromadona. No estilo americano que a gente gosta bastante. Esse retrovisor que o pessoal fala que parece um braço meio torto, né? Eu acho ele muito legal. Eu acho ele muito diferente do normal que antigamente vinha aqui, né? E agora não. Ele vem nesse estilo já na porta e é o de reboque, né? Ele vem pra frente, pra trás. Eu vou mostrar. Ali pra vocês. Ela tem os estribos fixos, né? Tem um local pra você pisar. Aqui pra ter acesso a caçamba. A suspensão traseira fecho de molas. Ela tem freio a disco atrás, freio a disco na frente. Olha a traseira dela, que coisa mais linda. Aí tem outro lugar pra pisar aqui. Pra ter acesso a caçamba. Para-choque cromado aqui atrás, né? Tem aqui as tomadas pra carregar o guincho e tudo mais. Sensor de estacionamento traseiro. Essa tem sensor na frente e atrás. E aqui é a tradicional chave da Chevrolet. Uma das coisas mais legais que tem nessa caminhonete é isso, ó. Ela vai abrir a tampa de forma elétrica e ela sobe a tampa também. Olha que legal. Só que aí tem que ficar segurando. Você fica segurando e ela sobe a tampa também. Você vê que até a maçaneta dela não é uma maçaneta, né? É um botão. E tem duas câmeras aqui, ó. Ah não, uma iluminação e outra câmera. Você aperta o botão e ela abre. O acabamento aqui da caçamba é um acabamento... É um revestimento, né? Tipo o Line X que a gente tem na nossa F1000. Bem bacana também. Aqui a gente tem uma tomada de parede, olha. Uma tomada de força. Iluminação, né? E aqui provavelmente... Vamos ver o que que é. Provavelmente isso aqui é uma... É um suporte que às vezes quando você tem a quinta roda, você pode adicionar algo aí. A gente aperta o botão de novo e ela sobe automaticamente. Olha que coisa linda. Olha o tamanho da luz de freio ali, ó. Que joia. Fala, seu Antônio. Bom... Essa é máquina também. Essa é braba, né? Ó, ela tem o pacote Z71. O que que o pacote Z71 adiciona, pessoal? Diferente da nossa, esse da Z71, lá nos Estados Unidos, esse pacote, ele adiciona amortecedores rancho, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se... Aí, ó. Tem os amortecedores vermelho ali. Amortecedores rancho. E ela tem alguns sistemas off-road, tipo sistema de descida em rampa, né? Aquele sistema do off-road e tal. São alguns diferenciais. Além do próprio emblema do Z71, que é um emblema bonito e que dá um destaque na caminhonete. Essa aqui, ela tem o interior claro. E o interior claro da Silverado não é o interior beige, né? É um tom meio cinza. Ela tem ou preto ou cinza. E a porta aqui, ó. Ela tem couro marrom. Couro marrom na porta, detalhes em madeira e tudo mais. Ó, vamos ver. Essa central multimídia é a central multimídia de 8 polegadas, né? Aqui a gente... Eu vou até ligar ela. Botão start-stop. Ó como é silenciosa, pessoal. Ar-condicionado de duas zonas. Aqui a gente tem aquecimento dos bancos, né? Ventilação e aquecimento. Botão de freio motor. Botão pra abrir ou fechar a tampa da caçamba. Esse botão aqui a gente liga a própria tomadinha de parede que ela tem. E o sistema de descida em rampa. Esse aqui é o sistema do trailer, ó. É o freio do trailer. Você aperta aqui e vai controlando. A entrada USB, o SBC. Tomada 12 volts. E porta... E um console com porta-coisa é absurdo. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Ó, cabe um boné da BF inteirinho aqui, ó. Sem amassar. Além... Ó, pessoal. Lembrando que comprando qualquer produto aqui da nossa loja, exceto chaveiras e adesivos, cada produto dá direito a um cupom pra concorrer a Amarok V6 do 5º Oficial Truck, viu? Vocês querem ganhar uma Amarok V6? Ah! Verdade, eu tenho que falar isso. Esse é o último mês, pessoal. Janeiro é o último mês. Vocês têm até dia 28 de janeiro pra fazer as compras no nosso site e concorrerem ao cupom. Depois disso, já não concorre a caminhonete. O sorteio vai ser no dia 12. Então, tá na reta final, pessoal. Os últimos 28 dias. Então, aproveitem. Você compra um boné da BF, um boné top desse, e ainda concorre a uma Amarok V6. Aqui dentro, a gente tem mais um USB-C, entradinha USB e tudo mais. Porta-copos pra caramba, né? Porta-copos na porta, porta-copos aqui, porta-copos aqui atrás. Essa vem com teto solar. Teto solar que a gente tem o sistema OnStar, esse sistema já tem aqui no Brasil, que é basicamente um sistema de conveniência, né? SOS se você tiver em apuros. Temos um parasol com um espelho. Aqui do lado, a gente controla toda a parte de tração dela, parte do engate, iluminação, iluminação ali da frente, e também a luminosidade do painel, né? Essa caminhonete, ela tem aqui aquecimento do volante, tem piloto automático normal, né? Não é o piloto automático adaptativo. E aqui você controla as... Você controla todas as informações do painel. Mas ela tem todas as informações aqui também de forma analógica. Ela tem uma central... Um computador de bordo menor aqui na frente, né? Vamos dar uma olhada atrás. Não, olha o espaço dessa caminhonete aqui atrás, pessoal. É muito grande. Olha isso. Eu simplesmente estou deitado, eu estou esticado na caminhonete. Para vocês terem uma noção do quanto que essa caminhonete é grande. Tem entrada USB, USB-C também, tomadinha 12 volts, uma saída de ar-condicionado aqui atrás. O acabamento da porta de trás segue o mesmo padrão da da frente, ó. Soft touch e tudo mais. Tem o compartimento secreto aqui atrás, né? Interna o teto todo preto. E aí para levantar aqui da sua virada é só se levantar assim, ó. Você levanta, tem o porta coisa aqui, né? E aí você pode usar para carregar coisa, colocar um colchão ou algo do tipo. Ah, e tem aquele outro detalhe. Esse cabo que vem nela é porque em algumas regiões lá dos Estados Unidos que é muito fria, você precisa ir esquentando o motor antes de sair, né? Antes de ligar. Então você pega aquele cabo e você põe aqui, ó, nessa tomada. E aí você vai esquentando o combustível e tal. E aí a caminhonete já sai melhor. Vamos abrir o capô. Essa caminhonete aqui, pessoal, o creme dela é o câmbio Allison, tá? Motor Duramax com o câmbio Allison. Esse câmbio Allison, ele é um câmbio de máquina agrícola. Então ele é muito, mas muito forte. Ele é muito robusto, pessoal. E o motor Duramax é um 6.6 V8 diesel, tá? V8 turbo diesel. Essa caminhonete aí gera 445 HP, para vocês terem uma ideia. O torque dela são 125 quilos. Então é uma barbaridade de potência esse carro. Ó aqui, tem a entrada de ar ali. Fora do capô, desce. Não, e olha isso. Sem condições, deu simplesmente fechar a caminhonete. Eu tenho que vir de lado. Pronto, aí eu fecho. O capô, não fechei direito. Vamos ver. Galera, deixa o like nesse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. A gente dobrou a nossa meta. Esse ano a gente quer bater 500 mil inscritos. Eu vou fazer uma promessa aqui. Primeiro de janeiro, vou fazer uma promessa. Se a gente bater 500 mil inscritos, eu vou comprar uma RAM. Vou trazer uma RAM para o canal. Como eu vou fazer isso? Deixa comigo. Mas se a gente bater 500 mil inscritos, a gente vai comprar uma RAM para o canal e vamos fazer um projeto numa RAM. Acho que vai ser muito, mas muito top mesmo. Plínio, vamos dar uma volta? Vamos andar nela? Vamos dividir a Silverado 2.500, pessoal. Ah, eu não mostrei para vocês ela com o LED. Com o LED ligado. É que na câmera o LED ele pisca, né? Por conta da velocidade e tal, de obturação. Isso é estranho. E aqui em cima tem as cabelite. Você está louco? É muito top essa caminhonete. Bom, lava aí. Você está profissional em vídeo, cara. Você está uma máquina. Está massa, né? Você está uma máquina, cara. Eu gosto quando eu faço um take inteiro assim. Você está uma máquina, cara. Valeu, Plínio. Tamo junto. Ai, ai, pessoal. Bom, estou a bordo. Estou na boleia de uma Silverado de um milhão de reais. Um milhão ou um e pouco? Kika, vai do seu bolso. Vai do seu bolso. Cara, é muito dinheiro. Mas, ó, Plínio, eu te falo uma coisa. Se o carro é caro, ele tem que ter lata, entendeu? Ele tem que ser grande. Eu gosto de carro grande. E aí eu vejo uns carros que são tão caros, que são tão pequenininhos. Pequenos, né? Eu falo, não. Mas tem que ser grande para eu ver o valor dele, sabe? Tudo bem que essa aqui vem cara por conta do imposto, né? O imposto que complica a nossa situação. Mas, cara, olha isso. Ela parece um... Ah, cinto do passageiro. Ó, a gente está quase sem combustível, hein? Quer parar para botar uma combustível nela? Ah, eu acho bom, hein, Plínio. Não, ela é no trânsito da cidade, assim. Se bem que, eu acho que de largura, ela até tem o mesmo tamanho da Ram. Ela é mais reta, assim. Só que de comprimento, a caçamba dela é um pouco maior que a da Ram 2500. Ela é um pouquinho maior aqui. É um pouco maior, né? E ainda tem a caçamba dela, que é a pica, né? Que é aquela longa. Long bed. É, mas a Ram também tem a caçamba longa como opção, né? Chegou. O cara que comprou aquela silveirado azul marinho que chegou, a primeira, eu conheci ele. Ele é de Jundiaí, em São Paulo. Eu fui lá visitar ele, para conhecer a caminhonete. E ele que comprou, aquela, essa preta que chegou longa. O Eric, da Ericsson, da Samavel. Legal, legal demais. E aí, eu não sei se ele já vendeu e tal, mas quando chegou ele mandou foto. Se essa aqui já é grande, a outra é mais absurda ainda. Que massa, cara. E o V8 não faz barulho, né? Silenciosíssimo. Silencioso. Eu só quero chegar ali um pouco mais na Fonspenna, para dar uma acelerada, sentir ela. O freio dela é de boa, né? Vamos abastecendo a Fonspenna lá, Gui. Vamos abastecendo o Postereré, né? É, na frente do shopping. Fechou. Primeira abastecida dela. É bom que a gente não corre o risco de ter uma pane seca. O caminhonete saiu do container, o quê? Ontem à noite, Clínio? E eu sou bom de parar em pane seca, viu? Tem um negócio que eu sou bom, é de parar com pane seca. Ó, a Rã do Paraguai, olha aí. Ela tem a roda da Rodeio. Já tem a roda da Rodeio. Mas a grade da Limited. Essa grade nossa é melhor do que a que tá vindo agora. Que é a grade da versão mais top. Agora eu vou acelerar. Você vê que ela... Ela dá uns coice, né? É o câmbio, né? Que delícia de carro, cara. Barbaridade. E ela freia suave. Ela não freia sofrendo. Ela freia. É um tanque de guerra que pesa o quê? Umas duas toneladas? Ah, fácil. Umas duas toneladinhas. Parar no sinal. Cara, agora a Rã... Tá feito água aqui, né? Aham. Feito água. Cada lugar que você olha tem um Rã. E eu gosto, né? É o que eu mais gosto. De ver caminhonete por todo canto. E esse sinal aqui é três tempos. Vai dar uma demoradinha, viu? A gente acabou de parar. Depois vai abrir ali, depois vai abrir ali. Vamos lá. Ela marca só em milhas, né? Ela não tem o... Isso, ela marca em milhas, cara. Cara, que estabilidade, velho. Você vê que ela é tão forte que a hora que ela vai trocando, ela vai até dando um coice, né? De tão... De tanta força que ela tem. Eu nem sei quanto que é a milha. Eu vou passar a 20 aqui no de 50, pra garantir. Plínio. Top, hein? É demais, né? Cara, você tá louco. E é bonita pra caramba, né? Um carro que você olha, você... Você fica maluco. Direção elétrica. É que antes essas caminhonetes maiores, tipo uma Rã 2012, ela era mais caminhão, né? E agora não, ó. Isso aqui eu tô dirigindo um SUV gigantesco. Ela é muito mais... Muito mais levinha, ó. Sensacional. Deixa eu parar de acelerar um pouco, né, Plínio? Porque senão eu vou ter que te pagar um milhão. É um bom dinheirinho, viu? Senão daqui a pouco acabou o diesel. Acabou o diesel. Você lembra quando você trouxe a Tundra 1794? Lembro. Acho que foi a branca ou a... Não, foi a branca. Tem vídeo no canal dela até hoje, dessa Tundra. Trouxe três carros, três Tundras. Três Tundras 1794. Aí você falou assim, Gui, acabou de sair a caminhonete, anda de boa. É que eu ia gravar um vídeo. E eu vim... Chegou ali na altura da autobel. Plínio. Acabou com a gasolina. Porra, e aí a gente colocando uma caminhonete zera na quina, super movimentado, colocando com mochila. Eu lembro, sim. Ai, ai. A borda aqui da Silverado 2500 Heavy Dutch. A gente fazendo aqui o primeiro vídeo do ano pra começar o ano com o pé direito, né, pessoal? Olha só. Que coisa mais linda. Todos os dias tem vídeo aqui no canal, sempre 11 horas da manhã, meio-dia no horário de Brasília. Esse ano vai ter 365 vídeos. Esse uninho aqui não me deixa andar. Ô, meu Deus do céu. Vamos, meu filho. Não, não. Ele não quer deixar. Vamos andar aqui a 10 por hora. Tudo bem, tudo tranquilo. No trânsito é assim, né? O maior tem que cuidar do menor. Essa é a regra, essa é a lei. Então, vamos ficar de boa aqui. E não esqueçam, pessoal, que a gente tem o sorteio da Maroc V6, tá? Vai ser dia 12 de fevereiro, mas pra conseguir participar é só até o dia 28 de janeiro. Por quê? Porque o sorteio, ele é totalmente certificado pela CECAP, tá? Ele tá tudo certo conforme as leis, tudo regulamentado. E você tem que ter um tempo de auditoria. Pra comprar o produto da BF e dar direito aí ao cupom, você tem que ter aí, se não me engano, uns 10 dias de auditoria. Ver se tá tudo certo, né? E tal. Preparar o sorteio. Então, pra vocês concorrerem aí à caminhonete, são válidas compras até o dia 28 de janeiro, pessoal. Então, corre lá que a gente tá, de fato, agora na reta final. E se você tiver acordado, né, 11 horas da manhã, do dia 1º de janeiro, num sábado, triloco, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, tá? Tamo aí com... Batemos a meta dos 250 mil inscritos e agora a gente quer 500, viu, pessoal? Vamos ver se a gente chega em 500. Ousado, né? A vida inteira do canal, 250. Agora eu quero 500 em um ano. Vamos ver, se a gente consegue, vamos trazer conteúdo pra caramba pra vocês acompanharem. Então, dá essa força aí pra gente. Plínio, mais uma vez. Gui, obrigado. Obrigado, velho. Valeu. Tamo junto, viu? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.